Bem, certo, 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 então vamos lá, tá, a gente parou na parte da transferência pelo bidimensional, a gente fez o exemplo na aula passada, né, resolveu na mão, por assim dizer, a parte de equações, né, a gente poder resolver esse probleminha aqui, que é um probleminha que é unidirecional, a gente utilizou as texas para mostrar que elas funcionam, né, a gente dividiu em 5 unidades, basicamente a gente chegou em uma equação para cada uma delas, com base na nossa equação diferencial, construiu, né, uma, ó, pegou a partir dessas 5 equações, né, uma para cada nó que a gente ia ter do nosso material, né, o elemento, a gente construiu uma matriz 5x5, função dessas equações aqui para ser a matriz de rigidez, né, da nossa solução, uma matriz aqui para as temperaturas e uma matriz aqui com os valores, que a gente é, os valores numéricos das, como fala, das constantes, né, que a gente ia ter em cada uma das equações. E o que a gente fez? Basicamente, depois que construiu a matriz A, a gente calculou a inversa, na verdade o computador calculou a inversa para a gente, a gente multiplicou pela matriz B e a gente chegou na matriz de temperaturas. Daí, para plotar, né, a solução, a gente pegou a solução analítica, que já era conhecida, certo, e plotou, né, a solução numérica. É basicamente utilizando esse algoritmo aqui, ó, certo, onde a gente construiu o que seria a matriz A, a gente construiu o que seria a matriz B, achou a matriz T em função da inversa matriz A vezes a matriz B, né, e aí a gente fez, a... como é que fala? A gente preparou basicamente, né, o plot, né, do gráfico, basicamente em função dessas linhas de comando. Então, a gente criava, né, as linhas para o que seria o nosso X, o que seria o nosso Y em valor da solução numérica, mandava plotar elas, aí Rodon, né, para plotar no mesmo gráfico, a gente plotava como quadrados vermelhos, né, cada um dos valorezinhos que a gente precisava para as temperaturas. Certo? Depois disso, a gente fez justamente essa análise aqui, ó, qual vai, qual que seria o nosso valor de X, qual que seria, né, a nossa temperatura para a solução analítica, ou qual que seria a nossa temperatura para a solução numérica, qual que é o erro associado a cada uma delas, ou cada, cada, ó, cada uma no ponto onde ela se encontra, tá? Então, essa foi a construção. O que eu fiz enquanto vocês estavam dedicados a outras disciplinas, né, eu cheguei aqui na nossa unidade 4 e coloquei um exercício, certo, de fixação para a gente, valendo 5 pontos sobre justamente essa matéria. Não vai ser um problema bidimensional, vai ser um direcional, esse problema aqui, onde vem falando para a gente, ó, a transferência de calor a partir de meio sólido, plano ocorre conforme mostrado na figura. Aí vem, sabendo que se trata de um problema de condução unidirecional, em regime permanente, Batch determine tanta solução analítica, que para vocês mora dessa é a coisa mais fácil do mundo, e também a solução numérica para esse problema aqui, ó, fazendo a divisão de pelo menos, né, 5 elementos e que a gente compare, né, as soluções. Ou seja, basicamente refazer esse problema aqui, ó, segue só com outras condições de contorno. Eu alterei para a gente quem quer ser, né, essa condição de contorno, coloquei com fluxo de 1.000 Watt por metro quadrado. Eu alterei a temperatura aqui desse lado, alterei a taxa de geração de volume metro. Contividade mantive a mesma, a espessura da parede é a mesma. Então, no mínimo, para a solução numérica, vocês vão fazer 5 divisões aqui, certo? Para chegar em 5 equações, criar as matrizes, né, inverter, pegar a inversa de A, multiplicar pela matriz B, poder chegar na solução das temperaturas, né, e fazer a comparação entre um e outro. Aí vocês podem fazer o plot, certo? Dos, como chamam a solução algébrica, certo? E plotar também a solução numérica sobre ela e fazer uma comparação, tipo esse gráfico, tipo essa tabela aqui de erros, tá? Para a gente poder ter uma ideia desse tipo de coisa, certo? Então, basicamente, é fazer mais do mesmo aqui para fixar mesmo. Eu não sei se vocês perceberam, mas para a gente, né, todos os exercícios que vocês têm que fazer, certo, são exercícios de fixação. Então, esse aqui vale 5 pontos, dado o trabalho para ser feito para ele, e a data de entrega para ele, dia 8 de novembro. Então, listamos aqui uma, duas... Três semanas e mais o final de semana, dá para poder entregar ele, isso porque faz uma vez, às vezes erra um sinalzinho no meio do caminho, tem que corrigir, até achar onde está o erro, demora, certo? Entrega individual, certo? Para todo mundo tentar fazer. Tá? E aí, é isso aí. Para essa matéria do bidimensional não passar em branco. Alguma dúvida, gente, nisso? Alguma dúvida? Ok. Um exercíciozinho, né, com bastante tempo para poder fazer. Ele é um exercício que demora para ser feito mesmo, porque tem que pegar, montar as equações de cada um dos, como eu falo, dos nós, para depois, gerar as matrizes, certo? Então, good luck. Certo? Isso aqui, se alterar simplesmente, como é que fala? Se for usar o MATLAB, se alterar simplesmente, né, os nós aqui da matriz, já resolve isso aqui para a gente, tá? alterar, né, os coeficientes aqui, para a solução analítica, a gente chega, né, já constrói para a gente aqueles valores todos, certo? Exceto a tabela de erros. Certo? Vamos ver aqui. Diga. Quem não tem o MATLAB, você tem alguma sugestão de algum outro software? Pode fazer na HP, né, na calculadora, pode fazer no Excel, pode usar o SIMLAB. SIMLAB é o MATLAB sem, como é que fala, sem versão aberta, tá? A linguagem dele muda um pouquinho, eu tentei usar essas mesmas soluções dele uma vez, parece ter algum detalhezinho na linguagem dele que estava apontando o erro, certo? Mas é muito parecido, certo? Então, deve ser tranquilo. Dá para usar no Excel, tá? Só mostrar aqui um exemplo qualquer. Vou abrir uma nova planilha. Deixa eu ver aqui se eu relembro. É fácil. Vou fazer uma matriz 3x3 aqui, ó. Deve demonstrar para a gente. Vou marcar ela aqui, ó. Uma 3x3. Estarei multiplicando, né, vezes. Olha que bonitinho. Uma outra matrizinha aqui, que seria igual, né? Uma matriz soluçãozinha aqui. Ah, vou pegar o seguinte. Como se a gente tivesse três variáveis, né, o x, o y e o z, só para facilitar para mim, tá? Na hora de montar a solução, para a gente chegar nos valores, o x vai valer 1, é o y vai valer 2, tá? Esse aqui para a gente é só... O z para a gente aqui vai valer 3. Já tem a solução para ver se a gente não vai errar. Então, deixando aqui, y, 1, x... Então, seriam as três variáveis. Para a gente seriam cinco temperaturas, né? Ter 1, ter 3, 5. Certo? Eu vou pegar aqui a minha matriz, minhas equações. Vou pegar 1 aqui, ó, que seria 1 valor de vezes o x. 1 para ser o valor do y, né? E 1 para ser o valor do 3. Então, a hora que eu pegar assim, se ser 1 vezes 1, 2... 1 vezes 1, 1... Nossa Senhora! Mais 2 vezes... 1 vezes 2 vai dar 3. Mais 1 vezes 3 vai dar 6 no total. Então, 6 aqui para o primeiro, né? Que seria 1 mais 2 mais 3. Depois eu vou pegar aqui e eu vou precisar... E alterando aqui para não ficar linearmente dependente, tá? Então, eu vou alterar este daqui, vou manter esses outros dois. Então, eu vou ter 5 aqui, mais 2, 7. E agora aqui eu vou deixar 1... 1 e 2 aqui, ó. Que eu ficaria com 6, né? Mais 2, 8. Mais 1, 9. Sim, os professores de matemática já fazem isso. Tá? Agora que a gente já sabe, né? Quanto tem que dar cada um dos valores aqui e qual que vai ser as matrizes para a gente. Cada um desses valores aqui é basicamente, né? Uma linha, né? Da... Da equação. Só que está no formato já matricial. Ou seja, já nesse formatozinho aqui para a gente. E aí, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é achar a matriz inversa, né? Então, como que eu faria isso aqui no Matlab? Ó, no Excel, por exemplo. Matriz... Opa! Igual, né? E matriz. Por exemplo, eu vou colocar matriz inverso, tá? Retomo o valor da matriz inverso. Matriz inverso, por exemplo. Matriz inverso, por exemplo. Retomo a matriz inverso. Aí vai me dar o ok aqui, ó. Aí fala, essa matriz numérico, mesmo o número de linhas de coluna no intervalo. Ajuda sobre essa função. Ele vai abrir aqui, ó. O que a gente tem que fazer para poder fazer? Se eu chegar na versão... Na... Na fórmula, parte superior. Se tiver uma versão atual do Microsoft 360, poderá simplesmente inserir a fórmula na parte superior esquerda do intervalo de saída e pressionar Enter para confirmar a fórmula com a fórmula de uma matriz dinâmica. Caso contrário, deve ser inserido com a fórmula de uma matriz herdada primeiro, selecionando o intervalo de saída, inserindo a fórmula na parte superior e esse detalhe aqui, ó. Do Ctrl Shift Enter para confirmá-lo. O Excel insere as chaves do início e o final para as instalações. Confirma. O sintaxe é essa daqui, a matriz... Então, você tem a matriz de entrada aqui, a matriz de saída... para a gente poder criar. Então... Ctrl Shift Enter. Aqui você tem muito tempo que eu não mexo com isso. Matriz... No Excel, pelo menos, nossa. Pronto. Inverso. Aparentes para ela. Aí a gente seleciona qual que é a matriz. A gente vai dar um Ctrl Shift. Seleciona aqui. Pera aí. Quer que a nossa matriz de saída, né? O inverso de A fique aqui, ó. Essa nossa matriz A. A matriz seria para a gente a temperatura, tá aqui. Aqui seria essa matriz B qualquer. Deixa eu me ajudar aqui. Tá tudo alinhante, ó. Pronto. Certo. Aqui seria a nossa matriz de solução. Ups. Nossa matriz de temperatura. Ups. O que é só isso? A gente pega. A gente pega igual matriz contra o inverso. Pegue a matriz de saída aqui Enter Shift Ctrl Shift Arrasta Enter Tem que ficar na parte superior esquerda Que é essa coisinha aqui Vou olhar o espaço de novo Então a minha dama deve ser então Seria na fórmula, parte superior esquerda, intervalo de saída E apertar enter para confirmar conforme a matriz dinâmica Caso contrário, a dama ser inserida na matriz Herdada Selecionando o intervalo de saída Seria na fórmula, parte superior esquerda Selo intervalo de saída Pressionando Seria inserida Seria inserida com uma fórmula de matriz herdada Primeiro selecionando o intervalo de saída Intervalo de saída Inserindo Ah então selecionar o intervalo de saída primeiro Primeiro passo Vou inserir a fórmula, a célula esquerda Intervalo de saída E pressionando com Shift E pressionando com Shift Enter 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 Selecionando com o intervalo de saída E pressionando 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 com o intervalo de saída Deixa me ajudar Aqui dá um ponto X Seleciona Clica aqui Matriz inverso Obrigado. 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 é só pegar um exemplo feio já meu o autorado pressão a minha linha não é esse aqui não terminação trabalho coisa energética se queira me sofrido aqui já tem o inverso na poço pequeno atriz ponto inverso se queira ela fica assim né eu nem preciso dos coisinhas o abate b2 e b4 o chico o intervalo pega aqui o chico seleciona tudo Enter. Ah, foi. Esse aqui. Fazer de novo, tá? Que agora vai. O que tem que fazer? Pra poder chegar na expressão. Deixa eu limpar aqui bonitinho. Ficar bonito, tem que tirar a inversa. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, seleciona a área onde vai ficar a matriz inversa. Lembre que ela tem que ser quadrada pra gente poder inverter. Então, no caso aqui é 3x3, vai ser possível. A gente seleciona a área. Clica aqui no coisinho, mantendo-se aqui selecionado. Vai em matriz.inverso. Parênteses.in. Aperto Ctrl, aperto Shift. Clique em cima, né? Dessa parte aqui esquerda. Certo? Depois vem aqui e arrasta. Certo? Depois que arrastou e chegou no ponto certinho aqui que precisa, mantendo ele no Shift e clique segurado, né? A gente dá um Enter. Ele já plota aqui pra gente a matriz inversa. Tá? E aí, o que a gente faz? Pra chegar na matriz solução, faz aquela operação matricial. A gente vai pegar este, que multiplica este, mais este, que multiplica este, opa, perdão, segunda coluna com a segunda linha daqui, mais este, que multiplica este de cá. Certo? Aí a gente vai achar o valor 1, que é o que a gente objetiva ao chegar. Pra segunda linha, a gente vai pegar este, né? Que multiplica este de cá, mais este, opa, na ordem, né? Este que multiplica este de cá, mais este que multiplica este de cá. Fechei em 2. Se a gente arrastar simplesmente pra baixo, o que vai acontecer? Ele vai dar errado. Porque ele tá descendo a matriz aqui, ó. Então, o que a gente faz? Antes de descer, se a gente quiser simplesmente, né, fixar os valores do F7, o F8, o F9, a gente pode descer, que fica fácil. Então, fixar o valor 7 aqui, o valor 8, e o valor 9, isso que vocês vão fazer pra mais matrizes, então, uma matriz maior, então, fica meio chatinho de poder fazer. Certo? Então, a gente chegou aqui pro valor que a gente esperava, poder encontrar. Certo? Se a gente fizer o inverso aqui, diferente, por exemplo, se o Z equivalesse 4 pra gente, o que vai acontecer? Este termo daqui, ó, pra gente aumentar em 1. Certo? Então, ficaria como 7. Este termo daqui, ó, pra gente, ou o segundo, o segundo pra gente ir pra 8. Certo? E esse terceiro aqui, pra gente, ele iria para 2 vezes 4. vai dar 8, 10, 11. Certo? E com esses valores aqui, 7, 9, e 11, as valores ficam trocados aqui, ó. A gente precisaria primeiro, né, achar, ah, onde já ficou certo. E a gente não alterou nada aqui na matriz, né, não alterou nada aqui também. Se a gente alterar alguma coisa aqui nessa matriz, por exemplo, se aqui fosse 3, somaria mais 2 aqui no resultado. Se eu coloco 3 aqui, minha resposta aqui teria que dar 12. já é 11, né, com mais 2, 13. Entra aí com 13 aqui também. Certo? A gente, de todo jeito, tem que lembrar, a matriz tem que ser quadrada, né, inversível, ou seja, não pode ser linearmente dependente nenhuma das colunas, nenhuma das linhas aqui que a gente estiver trabalhando, tá, poder chegar numa solução. Alguma dúvida nisso, gente? Não, certinho. Obrigada, professor. É só o detalhezinho, né, seleciona tudo primeiro, aí depois, com tudo selecionado, clica aqui nesse campo, vou poder escrever a parte de matriz inverso, aperta o CTRL, aperta o SHIFT, clica nessa célula aqui, superior esquerdo, e depois vem aqui no cantinho, arrasta até aqui a parte de baixo, pra depois apertar ENTER. Tá? Luzes da vida. Vamos salvar, tchau. O que dá pra fazer com o Excel, aí fica todo mundo safe. É, pra relembrar. E aí, vamos continuar nossa aula pra terminar essa parte do bidimensional. Certa aula passada, a gente simplesmente deu uma adiantada, não ficou dando uma olhadinha aqui nesse problema bidimensional mesmo, a aula de hoje vai ficar só por conta de finalizar isso aqui. Tá? E aí, a aula que vem, a gente começa com a parte de convecção. Então, o que a gente vai ter? Temos uma placa aqui, que ela vai ser bidimensional, então é realmente uma placa. Certa, ela vai ter 160 milímetros de comprimento por 160 milímetros de largura. Certa, ela é construída de um material cuja condutividade de 100 watts por metro Kelvin e a placa, ela foi fixada pela aresta inferior com material isolante. Tá cortando aqui, né? Mas, essa parte aqui do isolamento que ele estaria mostrando pra gente. não sei por que esse aqui fica sobrescrevendo o tempo inteiro. Bloquear. Não quero bloquear. botar um aqui. Agora sumiu, pô. Mágica. Então, ela tem 160 de comprimento, 160 de largura, construído de um material com condutividade de 100 watts por metro Kelvin. A placa foi fixada pela parte inferior, né? No material de isolante. Isso vai dizer pra gente que o fluxo de calor aqui nessa face inferior, ela vai ser igual a zero. Certo? O fluxo. Enquanto na aresta superior, a gente vai ter convecção. Então, vai ser uma outra expressão, né? Pra gente avaliar o fluxo aqui. Certo? E o que mais? As arestas esquerdas e direitas são mantidas a 30 graus Celsius. Essa aqui em A. Certa em B, que é a esquerda, vai ser a zero grau. E, para a convecção aqui, a gente tem um coeficiente convectivo que é de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Certo? Ele pede pra gente trabalhar uma malha grosseira, ou seja, com poucos elementos, depois uma malha mais fina, onde a gente tem mais elementos, pra gente determinar, né? A distribuição de temperaturas na placa e representá-las graficamente. Então, como que a gente começa? Primeiro, pelo mais simples, né? Que são justamente os nós internos. Aqui, como eu optei, né? Por trabalhar uma matriz 16 por 16, nós internos, ou seja, aqueles que não vão estar em contato com nenhuma condição de contorno, vão ser os nós 6, 7, 10 e 11. Pra eles, a única coisa que a gente vai ter vai ser, né? Uma dependência, né? Em função dos nós que estão à direita, à esquerda, cima e abaixo. Certo? Então, a distribuição de temperatura na direção de x, né? Para qualquer m mais meio, que seria nessa fronteira aqui, por exemplo, no nó 6, seria pra gente a temperatura do nó que está à direita menos a temperatura do próprio nó, dividido pelo delta x, que é a espessura, como é que fala? A largura, né? Do elemento diferencial que a gente está trabalhando. Certo? Para a outra fronteira, que seria aqui, eu teria a temperatura do próprio nó menos a temperatura do nó que vai estar à direita, certo? Sobre o delta x entre um nó e outro. Então, a minha derivada segunda seria basicamente, né? Uma diferença entre esses dois ingredientes de temperatura que pra gente ficaria basicamente em função da temperatura do lado direito, da temperatura do nó que está do lado esquerdo, né? Menos duas vezes a temperatura do próprio nó, pegar essa equação menos esta, certo? Dividido por delta x ao quadrado. Ainda nos nós internos, a gente vai ter que avaliar o efeito também da condução na direção de y. Então, o que a gente pega? Pega, né? O gradiente de temperatura para o nó que está acima. Então, pega na fronteira superior aqui do nó 6, por exemplo. Vai ter a influência do nó 2. Então, pegaria o de 2 menos de 6 sobre o delta y. E do nó que está abaixo, a gente pegaria a temperatura do próprio nó que seria 6 menos a temperatura do nó que está abaixo que é 10 sobre delta y. Quando a gente fizer a subtração no gradiente de temperatura segundo, a gente chegaria na temperatura do nó que está acima menos a temperatura do nó que está abaixo menos duas vezes a temperatura do próprio nó sobre delta y ao quadrado. Agora, a gente substituir na equação diferencial nossa os gradientes de temperatura aproximados, a gente chegar a uma expressão desse tipo aqui. Como o delta x e o delta y para o nosso problema eles vão ser iguais, a gente pode simplesmente pegar eles e considerar eles como iguais, aí eu passo eles para o outro lado multiplicando, enquanto que não tem geração de energia nesse problema, então não vai ter termo independente, então delta x e delta y eu posso passar eles ambos multiplicando o valor do zero aqui e eu cancelo eles do denominador e aí eu vou ficar com menos duas vezes a temperatura do próprio nó aqui e menos duas temperaturas do próprio nó aqui. Somando esses dois termos, ficar com menos quatro, passo para o outro lado, fica mais quatro, quatro passo dividindo, então a temperatura do nó central aqui vai ser basicamente a média entre as temperaturas do nó que estão acima, à direita, abaixo e à esquerda. Então a temperatura do nó seis depende da da de dois, da de sete, da de dez, da de cinco como uma média. Então como vale para todos os nós internos, o seis, o sete, o dez e o onze, eu vou ter expressões similares por esses quatro nós aqui. Certo? Alguma dúvida, gente? Então vamos para os nós que vão estar em contato com as condições de contorno, então. Certo? Detalhe, os nós que estão nas quinas, eles estão em contato com a condição de contorno acima e abaixo na lateral deles. Então eu vou ter duas condições de contorno para os nós que estão nas quinas. Então por esse grau de dificuldade a mais, o que nós vamos fazer? Vamos deixar isso por último e vamos trabalhar os nós que estão nas arestas sem as quinas. a gente vai começar pela parte esquerda aqui, que é a temperatura conhecida, tá? Então vamos pegar basicamente o nó 5 e o nó 9, onde a gente pegaria, né, a direita, né, a dependência com o nó 6 aqui, ó. Então seria a temperatura do nó que está aqui, menos a temperatura do próprio nó. Como eu estou trabalhando nessa fronteira aqui, a distância entre um nó e outro se mantém, então delta x. Agora, para o nó que está, para a condição de contorno que está aqui à direita, é como se eu tivesse um outro elemento que estivesse exatamente aqui em cima da fronteira. Então a distância entre o outro vai ficar só pela metade, porque eu vou ter do centro do nó aqui até a fronteira só metade do delta x, então por isso vai ficar delta x sobre 2, certo? Eu pegaria do mesmo jeito, a temperatura do nó menos a temperatura do nó que está à direita. Aliás, o nó que está à esquerda, é o TA. Certo? Então na hora que eu faço isso junto para poder chegar na derivada segundo a temperatura em relação a x, eu vou obter basicamente a temperatura do nó que está à direita, duas vezes, já que esse 2 sobra para cá e para cá, a temperatura de TA, que é a condição de contorno, menos 3 vezes a temperatura de Tmn, porque eu teria 2 dessa expressão mais 1 desta. Certo? Em y, não muda nada, ele vai ficar dependendo deste nó 1 e deste nó 9 aqui, sem diferença nenhuma. Então mantém a equação, só copia ela e substitui ela, as duas expressões aqui, para a nossa equação de difusão de calor. quando a gente fizer isso, a gente vai passar o dx ao quadrado e y ao quadrado aqui para o outro lado, já que eles vão ser iguais, e a gente fica com uma expressão onde eu vou ter menos 3 Tmn aqui, menos 2 aqui, passo para o outro lado, vai ficar mais 5, então os 5 passos dividindo eu vou ter uma expressão para esses nós que vai dependendo das temperaturas dos nós que estão à direita, acima e abaixo, mais a temperatura do nó que está aqui na fronteira, vezes 2. Então, virou uma média ponderada agora, onde o peso maior está no nó que está mais próximo que o Tmn. Então, o nó virtual da fronteira. para os nossos 5 e 9, a gente pega a expressão genérica e substitui para cada um deles, a gente vai achar que o T5 vai depender do T6, os 12 aqui vem basicamente do valor da temperatura que foi dado, acho que isso é 30 graus, e aí a gente multiplica por 2, vai dar 60, divide por 5, vai dar 12, por isso está aparecendo com o número 12 aqui para a gente. Eu peguei os dados aqui para dar o valor redondinho. é a mesma coisa aqui para o nó 9, vai ficar dependendo do nó 10, do nó 12, do nó 5, que está acima, do nó 13, que está abaixo, e de duas vezes o T.A. dividido por 5. E agora, esses outros nós estão aqui na face direita. Para eles, agora a condição de contorno vai estar justamente no nó que vai estar à direita. Então, o termo de M mais 1,5 para eles é o que vai ficar dividido por 2. Então, na hora que a gente for trabalhar o termo, a temperatura, a derivada segunda, a temperatura em B vai ficar vezes 2, e delta X, como se fala? E o TMN para ele vai ficar menos 3, do mesmo jeito. O TMY não modifica para ele, mantém igual. Então, na hora que a gente substitui, vai ter de novo uma dependência de duas vezes a temperatura dividido por 5, temperatura da fronteira dividido por 5, mais dos outros nós que estão ao lado daquele nó que a gente está avaliando. O nó 8 é o nó 4, o nó 7 é o nó 12. Então, chegou na expressão genérica, fez a continha, como a temperatura desse nó aqui é zero, então, duas vezes o TB para a gente vai dar zero aqui do mesmo jeito, e vai ficar basicamente com a dependência das outras temperaturas aqui, dividido por 5. Então, vai ficar basicamente esses T-1 aqui. O T-8 vai depender do T-7 que é direito, o T-4 e o T-12, enquanto o nó 12 aqui vai depender do 8, do 11 e do 16. Se tiver alguma dúvida, a gente pede para parar para poder acompanhar direitinho. Agora, vamos aqui para os nós que estão na parte inferior. A gente vai ter a condição de contorno para o isolamento. isso quer dizer que para este nó 14, para este nó 15, o fluxo de calor no nó vai ser igual a zero. Certo? Então, o fluxo de calor que seria menos a condutividade vezes o gradiente de temperaturas, se ele vai ser zero, a gente vai ter basicamente esse gradiente aqui igual a zero. Então, isso vai simplificar para a gente esse termo de cá. O termo que vai estar acima não tem simplificação nenhuma. Vai ficar dependendo do nó que está aqui em cima. Certo? Então, ficar com este Δy aqui menos esse outro Δy aqui. Na hora que eu substituir na expressão, tem que lembrar que o fluxo de calor é o fluxo de calor no próprio nó. Então, eu vou estar de uma fronteira que estaria em cima do centro do nó 14, por exemplo, para uma outra fronteira que estaria fronteira aqui entre o nó 10 e o nó 14. Então, a diferença de espessura entre um nó e outro é só metade da altura dele, o Δy sobre 2. Então, o nó que a gente resolver é ficar com a expressão dessa aqui é mais simples. Vai ficar basicamente dependendo da temperatura do próprio nó do nó que está acima. Certo? E em relação ao nó que está à direita e à esquerda, não vai ter diferença nenhuma de qualquer nó interno. Então, vai ser basicamente aquela expressão de nó que está à direita menos nó que está à esquerda menos duas vezes a temperatura do próprio nó sobre o Δx ao quadrado. Certo? Então, pego isso para o meu Δx ao quadrado pego a expressão que a gente chegou para o Δy para o derivado de segundo em relação a y junto tudo lembrando que tendo os elementos diferenciais do mesmo tamanho a gente pode passar o Δx e o Δy para cá multiplicando vai dar a mesma coisa. Então, elimina ele ficar com 2tmn aqui tem o menos 2 aqui também vai ficar menos 4 passa 4 dividindo eu vou ter uma equação que vai depender de 0,25 do nó que está à direita do nó que está à esquerda e do nó que está acima vai ficar 0,25 vezes 2 então 0,5 tá? Então, para o nó 14 vai ficar dependendo do nó 13 do nó 15 e do nó 10 com o dobro de influência dos outros dois nós certo? O nó 15 vai ficar dependendo do 16 que está à direita do 14 que está à esquerda do 11 que está acima o S&P11 vai ter uma influência maior do que os outros nós estão à direita certo? Professor sim me explica essa influência dobrada de novo falou? Explico sim basicamente na hora que a gente fez estava avaliando o efeito delta y ao quadrado como a gente está vou dar um picture screen aqui para ficar mais fácil para a gente vamos aqui como eu estou avaliando o fluxo no nó para a parte inferior dele vamos dar um zoom aqui certo? Então aqui para a parte inferior onde a gente tem a condição de contorno eu estou avaliando o fluxo no nó então a fronteira na qual eu estou avaliando a troca de calor por esse nó para a parte de baixo fica exatamente aqui em cima do próprio nó certo? Agora com o nó que está acima a outra fronteira está aqui certo? Os extremos entre o nó 10 e o nó 14 dessa posição aqui a gente só vai ter um delta y para a metade dessa altura aqui para a gente delta eu fiquei com dúvida nisso porque que você coloca referência em cima do próprio nó é porque não vai ter não vai ter é como se o fluxo cessasse aí é isso? É porque como tem um isolamento aqui esse nó aqui não vai emitir nenhum calor para a parte baixa então é como você está analisando o nó em si eu estou dizendo que o fluxo nele é zero ele está na posição TMN então a fronteira onde a gente está dizendo que vai existir a deixa eu o fluxo calor foi igual a zero vai ser exatamente em cima do centro do nó certo? Na outra fronteira aqui que já é no extremo entre um nó e outro aí é a mesma coisa eu estou avaliando a troca de calor entre esse nó e entre esse nó então é o centro deste nó com o centro deste outro nó então para esse centro e centro aqui a gente vai ter o mesmo Δy o y está muito bonito né? Então para esses aqui a gente vai ter uma posição de N mais meio por isso que a gente vai estar com Δy cheio aqui para ele e para esse aqui eu estou em cima do próprio nó na derivada segunda aí eu vou avaliar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui por isso que para ele vai ficar Δy sobre 2 tá? Eu vou enxergar isso utilizando a equação de energia tá? porque aí dá para entender etc e acaba aparecendo Δy sobre 2 para ele mas aqui como eu fiz só na parte numérica né? Fica um pouquinho mais chatinho de observar isso ou ficar com isso na mente o tempo inteiro mas é a pergunta pontual mesmo essas perguntas que eu quero que apareça nesse tipo de problema nesse tipo de solução tá? Porque basicamente como é que fala? Qualquer problema que a gente tem está na modelagem matemática dele né? Que o restante da solução numérica ela é o computador que vai resolver para a gente a gente não vai ficar fazendo conta na mão para isso a modelagem que interessa Ok obrigada professor Então a diferença é essa né? Quando a gente tem um fluxo de calor que é descrito a gente descreve ele no nó e quando a gente tem uma temperatura para ser descrita como foram os casos anteriores a gente escreve aqui na fronteira né? Como se existisse um outro nó mas aí a gente fica com uma interval né? Que é um delta y sobre 2 no primeiro diferencial que é mais fácil de ver e no diferencial segundo a gente tem que lembrar que é entre uma fronteira e outra certo? Aí fica um pouquinho chatinho de enxergar mas basicamente isso né? Com essa com essa fronteira próxima aqui do nó que a gente está avaliando a gente vai ter um fluxo igual a zero e esse fluxo vai zerar um termo daqui e vai gerar esse delta y aqui igual a 2 delta y dividido por 2 e aí na equação diferencial nossa a nossa solução vai ficar dependente basicamente das temperaturas que estão à direita esquerda e acima tá? Não vai ter nenhuma constante porque o fluxo seria zero certo? E não tem independência de nada abaixo porque não existe norma para isso a condição de contorno seria o fluxo então esses aqui seriam nós 14 e 15 mais alguma dúvida nisso gente? Tá a gente chega nas expressões deles bonitinhos e a gente viria aqui para os nós da aresta superior que são os últimos de aresta que a gente falta sem as quinas no nó 2 e no nó 3 tá e o que que vai acontecer? Para eles a gente vai ter um fluxo de calor para a convecção então no centro do nó 2 por exemplo eu vou arbitrar aqui vai existir um fluxo que eu vou substituir pela expressão do fluxo de convecção vai depender da temperatura do próprio nó é mesmo a temperatura do meio e essa temperatura foi informada para a gente ela acho que é de 20 graus certo? E aí como é um fluxo de calor de convecção que eu vou igualar a conta de condução ou menos a condutividade eu vou passar para o lado de K então menos a condutividade sobre K seria o fluxo de calor de convecção menos ele sobre o K para a gente chegar no DT de Y então se esse nosso DT de Y a gente vai substituir ele na derivada de segunda para o nó que está para a fronteira que está abaixo a gente vai ter um outro nó então vai ser Δ Y inteirinha aqui para a gente certo? então vai ser isso daqui da derivada na fronteira este outro aqui para a derivada da fronteira que está abaixo e aqui Δ Y sobre 2 porque a gente está arbitrando do centro do nó para a fronteira entre o nó 2 e o nó 6 por exemplo aqui no nó que está abaixo então juntando tudo olha o que a gente vai ter esse Δ Y aqui ele não existe nesse termo então eu vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum para ele vou tomar uma água que está foda ah me salvei então vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum que vai fazer aparecer um Δ Y aqui multiplicando esse numerador e um aqui no denominador e na hora que eu juntar com essa divisão por Δ Y aqui fica tudo com Δ Y ao quadrado esse 2 está vindo a divisão vai vir multiplicando todos os termos então eu vou ficar com 2 vezes o H T M N menos T infinito e menos 2 T M N menos T M N menos 1 então T M N menos 1 vezes 2 já está aqui o menos 2 T M N ele está aparecendo aqui e aqui então eu vou colocar em evidência certo e tem o termo estou multiplicando ele que é menos o coeficiente convectivo sobre K e o Δ Y que veio para cá do mínimo múltiplo comum certo e aqui eu tenho só o menos 2 T M N então eu vou colocar ele com o mais 1 aqui já que ele foi todo colocado em evidência aqui certo de constantes a gente tem aqui ainda menos 2 que passou aqui para cima vezes o H sobre a condutividade térmica vezes Δ Y que veio para o numerador aqui também certo que está multiplicando esse T infinito como é menos com menos vai ficar positivo a gente vai formar esse termo de K tá então é só algebrismos aqui para a gente chegar nessa expressão e aí não vai ter nenhuma influência diferente do nóc da direita nem do nóc da esquerda então o termo em X fica a mesma coisa a gente chega numa expressão desse tipo onde se a gente isolar os menos 2 T M N daqui e o menos 2 T M N é como se eu pegasse esse daqui e passasse ele para dentro desse parênteses aqui então a gente ficaria com o mais 1 que apareceria aqui certo então haveria aqui um 2 no lugar do 1 agora que eu passo para o outro lado troco o sinal passo dividindo os termos que estão multiplicando o T M N então vai ficar o 2 que estaria aqui o H delta Y sobre K mais 2 então formaria esse termo de K dividindo certo e aí para chegar no valor é só substituir os valores o H é 20 o delta Y para a gente é 40 milímetros o K acho que é 10 Wm não estou lembrando e esse 2 é 2 mesmo certo vamos fazendo as continhas lá para a gente chegar no valor que vai ficar com os numerozinhos em formato de dízima mesmo que a divisão não vai ser exata certo e isso seria aqui fechar para a gente as arestas sem as quinas tá para as quinas em si o que a gente tem que fazer pegar o nó em específico e analisar tudo o que está acontecendo para ele o nó 1 por exemplo ele está em contato com o nó que está à direita aqui na transferência com o LNX então formato normal para ele como é um nó específico estou fazendo especificamente para ele então vai ficar dependendo do nó que está à direita menos o temperatura do próprio nó sobre delta Y e para a fronteira que está à direita como é uma temperatura conhecida vou pegar a temperatura da fronteira temperatura do próprio nó e dividir delta X sobre 2 eu estaria trabalhando daqui do centro desse nó para uma outra temperatura conhecida aqui na fronteira certo? então fica um delta X sobre 2 aqui nossa derivada segunda em relação a X chegaria nesse termo daqui na hora que eu pegasse este menos este em Y a gente tem o efeito da convecção que a gente vai ter aqui nessa fronteira então para ele vai ser menos H sobre T a temperatura do próprio nó menos T infinito sobre K para a gente trabalhar a derivada primeira em relação a Y no próprio nó certo? e para o nó que está baixo é um nó normal então a temperatura do nó menos a outra temperatura do centro delta Y pego este valor menos este para achar a derivada segunda em relação a Y dividir por 1 também chega nessa expressãozinha aqui que substituindo os valores do H delta Y K etc nessas expressões a gente vai acabar chegando em um valor numérico tá? mas aí na hora que a gente pega na equação diferencial eu tenho que pegar o delta Y para a gente que tem alguma modificação o delta X para a gente que tem alguma modificação também somar tudo isolar o T 1 eu tenho menos 2 menos 3 aqui eu tenho menos 2 T1 que multiplica um trambolho todo aqui então colocaria em evidência esse T1 aqui ele entraria aqui já que aqui é 2 ele entraria somando com mais 1,5 que seria metade do 3 eu fico 2 2 vezes a metade dá 3 do mesmo jeito sem alterar então fica 1 mais né 1,5 então fica 2,5 por isso que eu modifico aqui certo? e aí substituindo os valores chegar em outros uma outra expressão para o termo do T1 agora em função de números tá? e aí para o nó 4 que é o outro nó de convecção tem que ficar atento né a fronteira aqui onde a temperatura vai ser conhecida esse zero então primeiro delta dx vai ser por 2 né aí chega um valor para a derivada segunda para y a gente vai ter o mesmo efeito da convecção então entre esse nó aqui e o meio vou trabalhar o fluxo no centro do nó então menos a continuidade né a temperatura do nó menos a temperatura definida sobre k para baixo não muda nada é uma diferença entre um nó e outro na hora que eu for avaliar né o delta xy ao quadrado tem que lembrar que o y para a gente vai ser y pela metade por isso que vai passar um 2 multiplicando todos os termos aqui em cima substituindo os valores né da derivada segunda x de y chega nessa expressão depois de fazer algumas continhas para isolar o termo do T4 certo? então chega nessa expressãozinha que substituindo os valores e chega nessa equaçãozinha tá? fica muito preocupado com a parte matemática o que interessa para a gente é mecânico disso é a matemática depois é só fazer conta então do nó o nó 13 que é esse nó canaquina ele tem contato com essa temperatura prescrita né T A na fronteira dele que é de 20 graus 30 graus perdão e na parte baixa ele vai ter isolamento então a gente analisa primeiro o termo em x então a direita ele vai ter um nó trabalha desse jeito a esquerda ele vai ter uma temperatura prescrita então pega a temperatura menos o nó sobre delta x sobre 2 a hacha derivada segundo em relação a x vai para o tema aqui da transferência que eu vou em y então para cima eu vou ter um nó então trabalha como se fosse um nó é uma temperatura menos o outro sobre delta y para o nó que está abaixo eu vou ter um fluxo que eu vou conhecido no próprio nó então esse zero para a gente esse ingrediente de temperatura em relação a y como eu estou trabalhando na fronteira que está sobre o nó com uma outra fronteira que está entre um nó e outro vai ser um delta y sobre 2 o 2 passa para cá chega nessa expressão aqui para o nó 13 em relação a y junto com o termo da variação em x e chega na expressão para o nó 13 em função dos nós estão como é que fala estão acima à direita é a temperatura da fronteira certo? o fluxo como ele é zero não aparece aqui mas tudo divide por 5 chega nessa expressão do nó 13 para finalizar o nó 16 a gente vai ter uma temperatura prescrita aqui na parede dele que vai ser zero vai ter um fluxo de calor aqui na parte de baixo que vai ser zero também prescrita então em relação a x a gente pega o primeiro termo uma temperatura da fronteira menos a própria temperatura sobre delta x sobre 2 porque eu estou pegando o centro desse nó para a fronteira que é o nó virtual delta x sobre 2 esse 2 vem multiplicando esses termos aqui do tb e do t16 certo? e em y a gente tem que levar em consideração o fluxo para cima é um nó então a diferente temperatura entre eles sobre o delta y para baixo é um fluxo que é o nó no próprio nó então para avaliar a derivada de segundo vou precisar de um y pela metade chega em uma expressão desse tipo e aí a gente substitui os termos em y os termos em x aqui chega em uma expressão que vai ser a expressão mais simples que a gente tem para qualquer um dos nós porque tem um zero aqui para a temperatura e tem um zero aqui para o fluxo isso simplifica bastante a expressão vai ficar dependendo só das temperaturas do nó então acima do nó que está baixo acima do nó que está à esquerda sempre que o nó está acima vai ficar mais importante para ele justamente por quê? porque a diferença na instância que a gente vai ter para os fluxos em relação ao nó de 12 é pela metade ou seja eu tento y2 aqui pela metade não em si mais e aí brincando a gente chegou em 16 equações uma para cada nó sendo que eu separei aqui os nós da aresta superior os nós das quinas nós da aresta inferior aresta direita aresta esquerda certo? e os nós internos juntando tudo isso numa matriz de numa matriz só chegaria uma expressão desse tipo aqui certo? onde cada um dos nós a temperatura de cada um dos nós estaria descrita aqui certo? nessa planilhazinha aqui e aqui seria a matriz dos coeficientes ou a matriz de rigidez como é comum a gente tratar e aqui a matriz das constantes que aparece nas equações o que acontece? se a gente for olhar direitinho para entender se a nossa matriz vai ter solução a gente vai observar aqui basicamente ou a gente vai ter um menos um nessa diagonal principal aqui ou o valor um certo? que aí estaria só as equações multiplicadas por menos um certo? mas basicamente a gente vai ter um menos um aqui partindo do centro a gente vai ter os coeficientes espaçados aqui para a gente em relação a essa diagonal principal aqui certo? e um monte de zeros certo? quando a gente vai resolver um problema maior parte das matrizes que a gente vai ter principalmente para matrizes maiores vai ser muito zero e foi um dos motivos pelo qual eu fiz 16x16 para mostrar essa quantidade de zeros para o computador fazer a solução o processo que ele vai fazer é basicamente o seguinte ele vai tentando zerar a diagonal o que a gente chama de triangular superior ou seja tudo que está acima e à direita da diagonal principal ele vai fazendo contas pegando uma linha e menos a outra vai fazendo continhas para poder zerar essas daqui porque ele teria este valor vezes este daria essa constante aqui e ele saberia o valor de T1 aí este valor vezes o valor que já conhece para o T1 multiplicado por uma constante aqui ele isola o termo do T2 etc então a primeira coisa que ele vai tentar fazer em questão de numérica é zerar essa diagonal superior aqui e o que ocorre é que a quantidade de contas que ele vai ter que fazer para poder zerar essa triangular superior depende do espaçamento desses coeficientes certo ele vai fazer uma conta para poder cancelar cada um desses coeficientes aqui que vão estar direito então para resolver isso daqui ele vai ter que fazer uma conta para cá aí provavelmente vai aparecer uma sujeira aqui na primeira equação ele vai resolver uma conta para cá para zerar esse termo também aí aparece uma sujeira que ele limpa esse termo daqui e depois fazer outro então ele faria uma, duas, três quatro contas no mínimo para poder zerar a diagonal superior dessa daqui a de baixo idem a de baixo idem a de baixo idem então ele tem que fazer uma quantidade enorme de contas certo para poder zerar a diagonal superior para depois chegar na solução de quem vai ser T1 T2 T3 etc certo certo e nisso a diagonal inferior vai ficar toda suja mas nem problema vai ficar valores diferentes de zero aqui enquanto a parte de cima fica tudo zerado para ele poder chegar na solução tá da maneira como ele vai resolver de uma maneira interativa esses diagonais superiores e inferiores tá então quão mais distante tiver nossos coeficientes mais demora para poder fazer a solução tá e aí é sempre uma escolha né do ou do software ou de quem está modelando né como que ele vai fazer a nomenclatura né de cada um dos nós e aí às vezes a gente vai ter nó que vai dar mais vai criar de acordo com o nó vai estar organizado e vai estar mais distante ou mais próximo da solução tá que aí a gente reduz o tempo do processamento e aí a nossa solução aqui pegar a matriz A que é esse trambolho aqui criar inverso que vai dar outro trambolho enorme nem me deu o trabalho de colocar ela aí não certo e depois que ele pega a matriz A invertida e multiplica pela matriz B ele chega nessa soluçãozinha aqui ó para as nossas temperaturas onde aqui ó por ordem é T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 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 Certo a gente olha ele começa aqui 1,2,3 e 4 ele está nessa face aqui da convecção os nós 1,5,7 1,5 9,13 são os nós que vão estar em contato aqui com a temperatura de 30 graus os nós 13,14 15,16 são os que estão em contato com o isolamento e aqui é onde teria a temperatura 0 mais fácil para a gente localizar em função das temperaturas que é mais óbvio para a gente então aqui seria 30 e aqui seria 0 então aqui mais próximo de 30 para a gente seriam aqueles nozinhos a gente tratou aqui os 1,5,9,13 então está aqui 1,5,9,13 aqui seria 1,2,3 e 4 onde nessa fronteira aqui que é 4 ai meu deus 4,8,12,16 com esses nós aqui dessa outra pedaçozinha aqui e aqui para a gente seria 16,15,14,13 uma matriz a matriz para a gente está como se ela estivesse assim o pezinho ou girado assim e aí a gente enxerga pelas temperaturas dá para perceber que da fronteira de tetra-intragrados provavelmente o fluxo de calor vai estar entrando por ela certo e atravessando o material seguindo aqui para essa condição onde a temperatura é zero certo como aqui na parte de trás a gente teria um material isolante não vai ter fluxo de calor vindo nesse sentido então nessa fronteira aqui seria basicamente vindo aqui na vertical o fluxo deixa eu fazer uma bagunça aqui picture screen vem para cá ctrl V triste picture screen de novo ctrl V agora sim então o fluxo de calor que a gente veria seria aqui para cá certo que é uma tendência sempre descendo sempre a maior temperatura para a menor fazer aqui nas quatro linhas essa tendência aqui e outra coisa que nessa fronteira aqui a gente tem a convecção com o meio esse meio ele está a 20 graus Celsius acho que eu vou colocar em outra cor aqui coloquei em azul vou colocar em verde aqui que é outra cor que não aparece então o que vai estar acontecendo nessa fronteira aqui onde o meu nó ele está a 25, perdão aqui é 1 5 9 e 13 por um nó 13 16 15 16 15 14 13 nesse nó aqui que estaria a 23.96 ele está a uma temperatura maior que o ambiente então a transferência de calor vai aparecendo assim certo então o calor vai estar entrando aqui pela parede a temperatura que está a 30 vai caminhando nesse sentido notem que as temperaturas aqui estão diminuindo desse ponto para cá com a energia que está entrando aqui por condução na fronteira que está a 30 vai manter essas coisinhas aqui mandando para fora e o que aconteceu no próximo na próxima coluna as temperaturas para a gente seria 4 1 2 3 aqui seria o nó 14 então seria essa temperatura aqui que já é 10 então para ele o que acontece como ele está menor que a temperatura ambiente aí a temperatura ambiente eu vou fazer isso aqui para ele vai transferir calor para cá certo então vai entrar aqui vai ter o fluxo de calor para cá certo essa daqui ainda está menor que 20 então esse calor vai estar entrando aqui a mais esse aqui ainda está menor que 20 esse aqui ainda está menor que 20 então vai caminhando vai só ter aqui daqui para cá começa o fluxo de calor vindo para cá a gente vai ter uma coisa assim parecendo questão de fluxo nessa coluna aqui basicamente a mesma coisa certo aqui basicamente a mesma coisa então esses fluxos de calor que vão estar aparecendo aqui em duas direções diferentes é o que a gente observaria em função dos gradientes de temperatura certo então eu tenho aqui esses fluxos aqui por convecção deixa eu retirar aqui fica mais fácil de entender porque eu coloco em cores diferentes tá os de convecção seriam a equipa esse aqui é para fora perdão este é para dentro este é para dentro este é para dentro aqui é convecção o meio a qualquer lado e aqui seria condução para o meio pegar a roxa que outra cor está aparecendo a gente tem que ter condução no próprio material dos nossos que estariam aqui dentro mais quentes transferindo em azul escuro também condução para a gente nota que dessa fronteira aqui o material é isolado então não tem nenhum outro fluxo aqui isolado não tem fluxo para cá mas aqui saindo a gente tem tá então bidimensional então corre esse tipo de coisa aqui para a gente certo e o que acontece conforme a gente aumenta o número de nós a nossa solução ganhando mais informações aqui com 64 nós que gera matriz 16 por 16 certo aí deve perceber direitinho esses efeitos de estar recebendo calor aqui estar recebendo calor por convecção certo para onde o calor está caminhando que você vai vendo que ele vai vindo decrescendo para cá então é como se fosse uma ondinha ele viria descendo daqui em forma de cascata daqui para cá você tem já uma transferente que não é nesse outro sentido aqui para a gente então ele vai ter um caminho se fosse quase que rotacionando ele desce daqui para cá desce daqui para cá desce daqui para cá desce daqui para cá certo e calor vindo aqui por convecção com o meio e aí aumentando um de nós o tempo de solução vai crescendo aumentando mais ainda a gente chega mais ou menos a camisa uma coisa assim criando uma superfície dizendo como que vai estar a temperatura para a gente em qualquer ponto e a partir dessa interpretação da superfície a gente teria o que seria o fluxo para a gente dúvidas uma dúvida gente para a gente finalizar essa parte do bidimensional ok então a gente finaliza aqui e já vamos começar a parte de convecção rapidinho para o menos ver a parte de teoria não pode desperdiçar tempo não tempo é matéria certo para a gente ir adentrando ver a parte inicial aqui da teoria de convecção para a aula que vem de entrar nos modelinhos que vão descrevê-la direitinho então convecção a gente falou em aulas anteriores que era um modo de transferência de calor que a gente tinha quando tinha um fluido em movimento sobre a superfície eles estavam em diferentes temperaturas daí por ter contato fatalmente a gente vai ter o efeito da condução certo só que a movimentação do fluido vai interferir na transferência de calor porque a gente vai ter a mistura de partículas mais aquecidas em regiões mais frias do fluido e vice-versa a movimentação ou a turbulência em função da interação entre a rugosidade da superfície e o escoamento vai acabar criando a mistura de partículas mais quentes em regiões mais frias partículas mais frias em regiões mais quentes e aí a transferência de calor para a gente não vai ficar em uma direção só ela ficava com mais direções anterior do fluido bastava a gente ter partículas mais quentes próximas de regiões de partículas mais frias certo então isso intensifica transferência de calor por convecção de tal forma que a gente chama a convecção da soma do que a gente tem por advecção que é essa transferência extra em função do movimento do fluido mais o efeito da condução que a gente teria se o fluido tivesse parado certo e aí o que acontece quando a gente vai analisar os efeitos da convecção a gente vê que os coeficientes convectivos eles variam muito em função do tipo de escoamento que a gente vai ter se a gente tiver escoamento tipo convecção natural onde basicamente o que a gente vai observar é isso aqui vou adiantar um pouquinho da outra apresentação rapidinho só para a gente ver um pedaço aqui da teoria eu quero basicamente um desenhozinho aqui onde o que acontece na convecção natural o que vai acontecer é que a gente vai ter uma superfície que vai estar aquecida e a gente vai ter um fluido que ao entrar em contato com essa superfície aquecida ele vai se aquecer e ao se aquecer a gente vai ter aquela partícula que ganhou mais energia tendo uma maior mobilidade o que quer dizer que ela passa a empurrar mais as outras partículas estão ao redor dela então é como se o volume que ela ocupasse aumentasse e como ela vai estar ocupando mais volume vai ter a mesma massa a densidade dela diminui a densidade dela diminuindo vai fazer com que o empuxo sobre ela comece a ganhar do peso e a gente vai ter a aceleração dessa partícula em movimento ascendente contrário à direção do gradiente de gravidade para o contrário à direção da nossa gravidade então sobre ela vai ter uma aceleração então ela começa a desenvolver uma certa velocidade certo devido basicamente a variação de temperatura dentro de uma certa região que a gente vai chamar de camada limite certo e na hora que ela vai se acelerando depende basicamente da temperatura para criar o deslocamento certo como esses movimentos vão ser de baixa intensidade normalmente turbulentos mas os perfis de velocidade eles não vão ser muito robustos a convecção natural tanto em gases quanto em fluidos líquidos ela vai ter um coeficiente convectivo que vai ser baixo vai estar variando para fluidos natural para fluidos gasosos 3 e 25 especificamente para o ar que a condutividade é baixa mas para fluidos líquidos como o óleo ele vai estar variando entre 30 e 60 então a condutividade para o óleo maior que é do ar certo e um fluido mais viscoso também então como que esses coeficientes convectivos que se alteram para um e outro tá agora a gente vê o escoamento que é um escoamento forçado certo de um fluido não metálico por exemplo água dentro de um tubo sendo empurrado por uma bomba e etc aí esses coeficientes já começam a ficar mais robustos saindo aqui de um valor pequenininho de 100 que seria um escoamento laminar qualquer genérico para a gente para um um coeficiente que chega a 10 mil por exemplo escoamento bastante turbulento etc onde vai ter bastante advecção certo e no caso de fluidos metálicos onde a quantificidade fica muito elevada por exemplo vai fazer função de alumínio para embutir ele fazer um de roda alguma coisa do tipo aí esses coeficientes vão chegar a ter valores bastante elevados 250 mil é um coeficiente de convectivo de antirrespeito certo e esses coeficientes aqui eles são ainda monofásicos ou seja é um fluido simplesmente escoando em função das interações entre as camadas limite dele e acaba gerando esses coeficientes convectivos no caso de a gente ter coeficientes escoamentos onde a gente vai ter mudança de fase como ebulição ou condensação a gente vai ter como que fala outros mecanismos de transporte calor que não só a interação entre uma partícula e outra tá pra gente ver isso com um pouquinho de detalhe vamos abrir o nosso livro a gente vê umas figurinhas a parte que eu vou falar com vocês aqui tem no livro mas parte vem de bastante artigo que eu li tá afinal alguma coisa a gente tá fazendo no mestrado no caso foi ler artigo muitos opa aqui a termodinâmica tá abrindo aqui nossos livrinhos textos transferência de calor assim que eu preciso das figuras pra eu explicar direitinho capítulo 10 seria a parte ebulição e condensação vamos ficar vamos ficar mais preocupados primeiro com a parte das figuras depois a gente entender de verdade o que é cada um deles certo nada desequação interessa pra gente interessa essa figura aqui vou dar um picture screen nela vou jogar ela pra cá pra gente poder dar zoom direitinho certo qual que é a ideia aqui a gente tem um fluido certo que tá chegando aqui pra gente né com um líquido saturado certo ou seja título zero pra ele mas se tem título ele já tá na condição de equilíbrio entre a temperatura e a pressão de saturação então o que vai acontecer conforme ele tá escoando aqui ó a gente teria né um coeficiente convertivo associado né a como é que fala ao movimento dele no interior do tubo né e ao fluxo de calor que a gente vai ter pela superfície do tubo pra fazer o aquecimento dele e o que que vai acontecendo conforme esse fluido vai passando aqui pelo tubo e vai trocando calor com ele o que nós vamos observar vai ser isso aqui ó conforme o título dele vai aumentando tá esse é o título crescendo nessa direção nesse eixo o coeficiente convectivo ou h pra gente ele vai aumentando ele cresce um pouco reduzir o zoom que tá tá demais é um coeficiente convectivo né conforme o título vai aumentando ele vai crescendo rapidamente aqui nesse nesse intervalo aqui depois ele começa crescer mais uma outra condição ou numa outra taxa de crescimento pra enfim ele vir e decrescendo pra depois chegar no valor estável tá o que que tá acontecendo no meio do caminho dele e agora sim vale a pena dar um zoom né conforme o título vai aumentando o que vai acontecendo é que o fluxo de calor vai ser fornecido né da parede do tubo né para o fluido vai começar a aparecer sobre a superfície do tubo um monte de pequenas bolinhas de vapor do fluido certo se for água é bolho de vapor de água se for um fluido como por exemplo um R134A que é um fluido orgânico né que a gente usa pra fazer refrigeração de geladeira ou então deixa eu ver aqui ar-condicionado é o R123 tá que usa pra alguns tá tem outros modelos que usa o R12 etc são outros fluidos etc o que que vai acontecendo essa numeração R isso R aquilo tá tem até o R70T R144A ele é basicamente em função do peso molecular tá do gás que está sendo utilizado que é uma cadeia longa de carbono cheia das coisinhas aderidas aí tá e o que que vai acontecendo conforme vai formando essas bolinhas de vapor de água essas bolinhas aos pouquinhos né se formam que é esse primeiro intervalo aqui ó onde quase não altera nada estão simplesmente se formando e na hora que começa a aumentar mais esse coeficiente de convecção ou ele começa a ganhar né inércia que vai subir é quando essas bolhas de vapor do fluido vão se soltando da dessa parede aqui começa a escoar no interior do fluido certo o que acontece o fluido tem relativamente pouca energia ainda essas bolhas na hora que elas se soltam elas deslocam o interior do fluido só que as partículas do fluido elas vão absorver a energia dessa bolha de vapor certo e ela vai ficar instável ao ponto que ela vem implode certo na hora que ela implode ela vai passar praticamente instantaneamente da condição de vapor saturado para a condição de líquido saturado e a energia que ela tinha armazenada nela na mudança de fase ela vai ser transportada para todas as partículas que vão estar ao redor aqui então isso vai fazer com que além do efeito da convecção já existiria aqui a gente tem esse efeito aqui da 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 quebra né desses núcleos de vapor que vão sendo formados então esse escoamento aqui que a gente chama em ebulição com bolhas é o de nucleação ainda esse iniciozinho aqui ó ele vai começar a aumentar o coeficiente convectivo conforme as bolhas vão se formando vão indo para o interior do fluido e vão implodindo e com um pouco de energia a mais a gente chega no escoamento onde essas bolhas não necessariamente elas vão implodir então a gente vai começar a ter bolhas né de vapor do fluido que vão seguindo junto com o escoamento e uma vez que uma encontra com o outro o tamanho das bolhas vão crescendo até que a gente chega no ponto e a gente chama de escoamento né com bolhas certo essas bolhas elas vão se unindo umas às outras o que vai formar aqui no centro do tubo né que é um tubo vertical para o nosso escoamento um bolsão de vapor de ar de vapor do fluido certo que vai empurrar a parte líquida para a lateral certo chegando a um ponto em que vou mostrar aqui ó onde esse núcleo aqui de vapor vai empurrando tanto as como é que fala a parte de líquido para cá que acaba formando para a gente na parte superior né um bolsão onde praticamente a gente vai ter só o núcleo de vapor e as partículas líquidas elas vão sendo empurradas pela tubulação e como ele está na vertical elas vão caindo né de volta aqui então você vai ter um núcleo de vapor que vai estar escoando no sentido e um filme líquido que vai aqui escoando no sentido oposto então ele está caindo enquanto o núcleo de vapor está subindo certo fazendo com que exista uma interação na fronteira entre o núcleo de vapor e o filme líquido que vai ter por ter um gradiente reverso de velocidade ou seja um indo e outro voltando fazer com que essa região aqui da fronteira troque uma quantidade de calor muito grande então por isso os coeficientes convectivos vão ficar muito elevados aqui certo até que chega um ponto em que essa quantidade de líquido saturado ele vai diminuindo formando praticamente o que eles chamam de névo alguns trabalhos falam que nem observam essa região aqui sendo formada porque as gotículas estão em quantidade muito pequenininha então ele não consegue observar nas janelas de inspeção que é basicamente no tubo algumas seções onde você coloca acrílico para poder observar o que está acontecendo no interior do escoamento certo até que chega um ponto em que todo o fluido já está na condição de vapor saturado e a gente volta a ter um escoamento monofásico certo onde o coeficiente transferente de calor por convecção ele vai ficar mais estável certo e vai ter um valor diferente do que ele entrou porque aqui você tinha um fluido que estava líquido então ele tinha uma densidade específica aqui e uma certa velocidade com que ele estava entrando que a cavasão máxima vai se manter e aqui como a densidade vai ficar bem menor a velocidade vai ser mais elevada então é um outro Reynolds aqui que a gente vai estar tratando então o coeficiente convectivo vai ficar um valor diferente aqui na saída como vapor saturado do que ele tinha aqui na entrada como líquido saturado tá e aí o que vai acontecer aqui eu estou mostrando o escoamento interior do tubo tá mas esse escoamento de ebulição opa certo ele também pode aparecer para a gente em filme ou em gotículas que é o que ele mostra aqui para a gente vou mostrar aqui ó ebulição forçada bifásico canais ebulição em piscina que ele mostra aqui para a gente que é um banho como se fosse uma panela a gente chega e aquece certo não tem um sólido aqui qualquer coloca um líquidozinho aqui esse líquido vai formando as bolinhas de vapor certo e conforme essas bolinhas vão se formando aqui vão subindo vão aumentando a temperatura do restante das outras partículas então criando o que a gente chama de ebulição em piscina ou ebulição em filme etc esse ele tem um gráfico para o H acho que não mostrando os gráficos do fluxo o que vai acontecer com o fluxo térmico em função das temperaturas e vou mostrando aqui as figurinhas aliás a ebulição nucleada no regime de jato que o fluxo está muito elevado aqui então você vai ter as bolinhas se formando aqui criando como se fossem pequenos gêiseres aqui que vão acompanhar o escoamento ou a ebulição em filme e forma a bolha a bolha se solta e forma um filme de vapor aqui na parte de baixo que vai acumulando massa de vapor até que ele se solta e vai caminhando aí para cada um deles a gente tem uma maneira diferente de a gente avaliar esses coeficientes de convectivo em função basicamente de parâmetros como rendos e outros números adimensionais que a gente vai ver mais para frente uma parte de teoria que estou abordando aqui do capítulo 10 para poder justificar porque que CH está ficando diferente e depois para a gente analisar aqui o efeito da condensação condensação já é um outro processo de que vai ter outras características no caso dela deixa eu voltar aqui um pouquinho eu gosto de mostrar esse aqui para tubo deitado condensação em tubos horizontais dá para entender direitinho o que vai estar acontecendo tá então o que vai acontecendo figurinho e não vai mostrar o H tá infelizmente não ou vai deixa eu ver se tem algum outro humm não não tá mostrando tem um artigo que mostra direitinho vê se eu acho aqui aulas aulas não cidades mineiras de cultura mestrado doutorado pelos artigos livros 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 disciplinas títulos da cidade aqui dissertação diversos diversos artigos testes, dissertações e artigos aqui testes, dissertações e artigos tem poucos meios artigos tem poucos precisem deles turbulência em entrância e aqui e 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 Boiling. Muita pasta com artigo aqui. Muita artigo de dissertação. Suplemento. Casquitubo. Ciclorankine. Prediction tu fez. Pressão de gradiente. Que parte de... Pressão de gradiente de pressão. Pô, é tão difícil achar um artigo. Um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Se você mostra o H também. Vou abrindo lá. Arquivos transcritos. Trocadores de calor. Ah não. Não sei qual que é esse aqui. Aqui. Antigos trocadores. CFD. Arantei que CS. Aqui é outra coisa. Aqui só laço um bilhão de artigos de outras coisas. Picaia é outra coisa. Tem artigo aqui perdido. Que eu não coloquei. Face of refrigerante. Horizontal tudo. Acho que é esse aqui mesmo. Aqui só para ver o gradiente de pressão. Mas eu mostrando também. Como que avalia os coeficientes de convective etc. Título. Forçando a pressão. Forçando de vapor. Não, não. Ah, enfim. Não vai ter coisinha. Depois eu posso até criar um gráfico. O que que é? É muito estudo, muito sofrimento de muita gente poder chegar nesse tipo de coisa. Muito experimento para poder verificar esse tipo de coisa. Achar os parâmetros todos que fazem. O que que acontece? Num tubo horizontal. Que vai acontecendo que inicialmente entra no vapor saturado. Ele trocando calor para poder fazer a condensação. O que acontece por exemplo no ar condicionado, a vida etc. Num trocador de calor de condensação para uma turbina também. De elétrica ou algo assim. Uma termoelétrica etc. O que que acontece? Um desvapor vai escoando sobre a superfície do tubo. Inicialmente vão formar pequenos gotículas. Certo? E essas gotículas aos poucos. Na primeira etapa do coeficiente convectivo. Conforme vai formando essas pequenas gotículas. A gente vai ter ao mesmo tempo que a... Como é que fala? Ao mesmo tempo que a quantidade de vapor... Como é que fala? Vai reduzindo. Vai formando né? Esses gotículas aqui na parede. Esses gotículas vão se juntando. Certo? E formando o que a gente chama de filme. Ou seja, elas vão começar descendo aqui. Formar uma poça de material condensado aqui na parte de baixo. Certo? De tal forma que inicialmente a gente teria o escoamento puramente de vapor. Depois a gente teria a nucleação aqui dessas gotículas. E aí na hora que uma começa a juntar com a outra. E começar a escoar. Criar os primeiros escoamentos. Eles chamam... Os artigos também chamam de escoamento em slug. Como se fosse uma... Uma lesma né? Por isso o nome. Que passaria assim num pedacinho de vidro. E formaria lá uma decida ao redor aqui. Mas ela não é contínua. Para depois quando tiver mais condensado ou com título menor. A quantidade de líquido que a gente teria aqui na superfície. Seria o suficiente para formar um filme descendente. Certo? Que vai ter uma velocidade paralela né? Ao descoamento principal. Que é... De um pedaço do tubo pro restante. E aí os coeficientes convectivos eles vão aumentando. Deixa eu fazer aqui ó. Pra gente ter uma ideia. Não vai ser exatamente isso não. Em função do comprimento né? Ou do título que a gente teria no tubo. É o coeficiente convectivo. Ele começaria lá... Nossa senhora. Tá difícil hein? Começaria lá de um valor. Ele inicialmente cresce. Deixa eu ver se não tentou de novo aqui. Tá difícil. Vou tentar fazer reto. Reto. Ô professor, beleza? Diga. É que já deu dez e meio. Ah, já deu dez e meio? Perdão. É dez e trinta e cinco na verdade. Certo. A aula que vem a gente continua. a parte de convicção, tá gente? Abre a OBS Studio. Abre a OBS Studio. Vai, regarde-se!